Eu vou chamar o Benício aqui, vamos ver se ele tá lá direitinho, vamos dar uma espiadinha ali, deixa eu ver aqui, visitante, ó, ó, cadê a mesa de sinuca, véi? Ô, Benício, e aí, véi, como é que cê tá? E aí, galera, beleza, véi, tudo certo por aí. Bom, vendeu a mesa de sinuca, agora colocou uma máquina de fazer silk. Caralho, máquina de silk, tá? Fazer essa camiseta da hora aí, então, né, já? É o C mesmo que faz aí? Nada. Zoeiro, zoeiro. E aí, cara, como é que foi os preparativos? Já tá quente da LBP, né? Jogou pra caralho a LBP, véi, porra, foi da hora, hein? Valeu, valeu. Murilo faz falta, não faz? LBP? Ah, velho, faz falta, né, velho? Faz falta demais, esse viado tinha que seguir jogando, mas vocês fizeram um bonito, não ficou a desejar, não, foi muito massa, velho. Vocês jogaram em alto nível e você especialmente, velho. Você gostou do seu rendimento? O que que cê achou? Gostei ou não gostei, né? Ah, que cê queria ter ganhado, né? Óbvio. Claro, mas no meu eu tô satisfeito, com certeza, pô. E no ano passado eu tinha ficado em quarto, agora eu já subi um degrauzinho, então tô animado pra fazer 2022, hein? Não, pois é, pois é, vai entrar quente, né, velho? E pretende ir pro Big One? Como é que tá a situação? É, tô, tô, tô tentando. Tô bem, quase certo, tô bom. Já marquei a férias, já. Ah, massa, massa. Ah, é isso aí, a gente também, o Murilo também parece que tá afim de ir pro Big One, então tem que ir a força brasileira pra lá pra tentar derrubar os grandão, né, velho? Total, com certeza. Vai ser osso, mas é isso aí. É isso aí. Tá, então, cara, eu tava falando com o Murilo aqui, quem sabe vocês não aquecem juntos aí no online matching, né, velho? Joga duas musiquinhas de online matching aí, 16, 18, pra aquecer as pernas, e depois dá-lhe sequência, né? Bora? É, então bora aí, eu vou chamar o Murilo, tá dando uma última testadinha no pad aqui pra ver se tá tudo ok. A gente deu uma mexida, como é que tá o pad aí, tá tudo ok? Eu acho que tá, ontem eu vim aqui de noite, né, a Dini deu uma arrumadinha também, e eu acho que tá bom. Ah, então beleza, vai dar sangue máximo, então aí vai dar bom, vai dar legal. Uma boa sorte pra você aí, velho. Valeu. Deixa eu chamar. Murilão também. Beleza. Prendido, nosso. Vou chamar o Murilo aqui e logo já te chamo. Tá, e aí, e aí, velho, ó, tamo aqui agora. A live tá dando umas bugadas aqui, velho. Deixa eu diminuir um pouquinho a qualidade aqui, que ela... Ou então fechar algumas coisas aqui. Vamos. Diminuíram um pouco a qualidade. 1.800, vamos ver se aguenta aqui. O pessoal tá tentando dar uma ajustada nos cachorros aqui, que tão latindo pra caramba, né? A Ayla aqui atrás, aqui, aqui, aqui atrás. Latidor ou Ayla? Fica quietinha, Ayla. Acorda, mominho. Paga a flexão. O quê? O Zé tá mandando você pagar a flexão. Você tava dormindo na cadeira ali, velho? Também, mas eu sou tão bem. Deixa eu ver como é que tá aqui a câmera do... Do Murilo aqui, ó. Tudo ok. Você tá aqui, velho. Que susto. Achei que você tava longe. Aí, ó, dá um tchauzinho pra galera ali. É, né? Só que é melhor... Vem pra cá, já que você tá aqui, velho. Vem pra cá, vamos conversar aqui mesmo, ó. Aqui, ó. Pronto, ó. Chega aí. Senta aqui, moleque. Isso aí. Deixa eu até botar o microfone aqui. Por que você sumiu, velho? O que aconteceu contigo aí? Ficou dormindo? Tava parado na pandemia, né? Deu uma descansada. Deu uma descansada. Já fazia três anos já que eu tava direto jogando panto todos os dias. Tá, mas você tava num vício puro, né, velho? Era comer seta de noite, dia de noite. Tava até de madrugada. Daí você resolveu dar uma... Ah, vou descansar um pouquinho, novamente. Um pouquinho, né? Isso pra descansar na pandemia e comecei a abrir o negócio, né, da papelaria. Então... Empreendedor, né? Aí, gastou bastante tempo. Pra quem não sabe, o Murilo tem uma papelaria online aqui, né? Ele é um dele. Antes eu não fazia quase nada, né? Então... Tinha muito tempo, ó. Agora tem... É. Não, tá certo, cara. É prioridade na vida também. Não é só jogar pump. Mas a gente que gosta de ver jogadores de alto nível, a gente sente falta de... Tá jogando, que bom que você vai jogar hoje aí, pra mostrar e... Tenta participar algumas coisas ano que vem, velho. Tentar, vou tentar. Vamos ver. Vai pro Big One, Lizzy, né? O Mozão já vai me dar um crossfit em janeiro, né, Mozão? Ó, Murilo no crossfit aí, ó. Patrocínio, Luiz. Segura legal. Ó, legal. Nath Menezes. Vamos lá, né? Baixar a barriga um pouco. Agora botei a camiseta do MDM. Eu nunca senti a pancinha pulando por baixo da camisa. Agora a gente vai ser pulando no pente aí. Pesado. Vamos ver. Vamos ver, então. São poucos quilos de diferença, mas o que difere muito é o físico, né? Antes eu tinha força. Eu era magro, mas eu era forte. Agora eu tô... Não tô gordo. Gordão, assim, mano. Mas tá faltando músculo. Falta músculo. Aí eu tô flácido. Ah, mas dale, dale lá que... É, jogar pump é igual andar de bicicleta, né, cara? A gente não esquece. É, eu acredito que... Falta só um fôlego. Muito da técnica eu não perdi, né? Mas o que falta muito é do fôlego, que é o que mais me deixa pra trás no momento do que eu era antes. Não, mas bora lá, então, velho. Sobe lá, então. O Benício vai ser um adversário muito bom. Muito bom. Pois é, velho, cara. Ele tá jogando muito bem. Tá se superando nos campeonatos. Tá pegando cada vez colocações melhores, né? A gente viu aí a trajetória do Benício. É uma história até emocionante, né? Desde tudo que ele lutou pra ele chegar onde ele chegou hoje na pump é... O Benício é esforçado, né? Ele é esforçado. Eu tava falando pra ti que ele é... Ele faz muita coisa, né? Ele não é só na pump. Ele não é aqueles que só joga. Ele faz um monte de coisa. Ele divide o tempo dele, da vida dele com a pump e consegue pegar um alto nível, né? É, não é fácil. Eu tava jogando antes, mas eu tava comendo o jogo. Eu jogava de manhã, de tarde, de noite e de madrugada se deixasse. Eu tava jogando. Pois é. O Benício tem uma vida corrida, vamos dizer assim, né? Eu não conheço, claro, o dia a dia dele. Mas a gente vê que ele faz várias coisas e mesmo assim ele tem um nível bom. Então... Vai ser massa. Vai ser massa. Vai ser massa. Vai ser massa. Então, deixa eu botar aqui. Vai lá pra pump. Vou chamar o Benício aqui, né? Vou dar o meu melhor. Ó, dá o seu melhor. Boa sorte pra ti, então. Representa o MDM que o Benício vai representar ali o L4P. Bora, bora. Deixa eu ver se o nosso cenário de X1 tá ativo aqui. Tá ativo. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui, ó. Falta algumas coisas aparecerem aqui, hein, velho. Cadê? Aqui. 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 Ó, tá aparecendo as coisas. Tá começando a... Ah, é. Era isso que faltava. O que mais que falta aqui, velho? Deixei tudo meio bagunçado aqui. E aí, Benício, tá ouvindo aí, Benício? Tô ouvindo. Ah, beleza. Então tá tudo certo. Tá tudo belezinha aqui. Deixa eu ver se o placar tá funcionando. Deixa eu só fazer um último check aqui. Deixa eu ir mais do lado. Vamos ver aqui. Vamos botar aqui um a um só pra ver se tá ok lá. Ó, tá demorando. vamos dar um refresh no placar aqui refresh nos placares tem que estar tudo funcionando 1x1, vamos voltar para 0x0 beleza, está funcionando o placar então galera, eles fizeram uma mudança de última hora eles iam jogar online match, mas eles vão jogar lista é melhor de 15 quem fizer 8 pontos primeiro ganha não vai ter dessa de jogar todas as músicas a não ser que eles queiram brincar no final quem fizer 8 pontos primeiro é o vencedor do racha se ficar 7x7, a última música é quem vai escolher é bom ser você no chat são só 15 músicas, os rachas estavam acostumados a ser 30 então vamos ver que vai ser pegado esse racha eles vão ter que jogar todas as músicas em alto nível então a galera está pedindo para jogar todas joguem todas e tal legal também, eu acho quanto mais músicas é mais show para a gente ver ah, uma coisa, um detalhe, eles vão aquecer no online match aqui agora duas musiquinhas eles vão aquecer no online match então pode subir na máquina aí galera vamos jogar, joguem esse online match para aquecimento não está valendo agora tá gente um aquecimento ao vivo para mostrar que eles estão eles estão aquecidos por igual né cada um jogou uma ou duas músicas ali para ver o pad agora eles vão aquecer realmente para começar a disputa real, beleza? então bora lá, vai pode entrar aí, vai no 16, 18, no single, é isso mesmo? pode entrar aí, Benício aquecimento galera ah é, a lista de músicas, é verdade tem que saber se vocês escolheram música igual né a gente mandei viu que virou no seu WhatsApp ah beleza, o Benício me mandou no WhatsApp que eu não sei onde está o meu celular baixa pra mim pega pra mim, em algum lugar ah tá na minha bolsa o celular pode deixar, Benício, que eu vejo aqui ó, então joguem aí vai, pode jogar ó, enquanto eles estão jogando vou falar aqui pra vocês as músicas Murilo escolheu Travel to Featured, single 19 Dignite, single 20 HTTP, single 21 Club Knight, single 22 Dream to Nightmares, double 23 Further, double 24 e Just Hold On, double 25 já o Benício, vamos ver aqui que ele mandou pra mim Benício Error Code, single 19 Leakage, Voltage, single 21 Prime Time, single 21 Donatello, double 22 Baladox, single 23 Kick Brown Fox, single 23 e Armageddon Double 24 não teve nenhuma música escolhida igualmente então eu gostei demais dessa escolha de música ó, velho, a live tá bonita, hein, galera eu tô gostando de ver tá tudo redondinho, hein tomara que fique assim até o final do racha lembrando que essa música é só aquecimento, hein, galera não tá valendo nada é só pra eles soltarem os músculos ali aquecerem alongar os o tríceps, o bíceps que usa bastante ali na barra, né da hora, velho sincronizadíssimo talvez quando a gente der o 3, 2, 1 não vai ficar tão sincronizado mas, né a gente vê olha lá, um um great de diferença double 16 double 16 agora então, Murilo double 16 isso aí é uma boa prévia do que pode acontecer nesse racha, né, velho ó, uma seta por mais que seja o 18 ah, então tira tira do event agora vai ter que ficar mudando toda hora peraí então vou tirar não, não, Vinicius Vinicius, não eu tava falando com o Murilo eu tava falando com o Murilo aqui só relaxa pode ir pra double 16-18 que ele já tá entrando aqui beleza olha aí o Fael, velho apareceu o Fael tempão que eu não te via em lives isso aí galera cadê o torcedor do Benício ó, tá pronto aqui Benício D16-18 é só entrar última música do aquecimento pra começar o racha cadê o Benício sumiu o Benício desapareceu o Benício foi no banheiro ali soltar uma bufa cadê o Regis exclamação XD beijo Fael ah, ele foi fazer um recadinho pro Fael olha lá olha a exclamação XD é do Regis ó, galera aí, ó Brenda BH torcedora torcedora do Benício bora, gente papacito ó, essa aí é boa também pra esticar as pernas não, espacato não pulo muito espassado é a 18 ah, não, não é não, né pode ser ou não é é 16 ou 18 ah, eu acho que essa aí é a 16 pelo visto olha os torcedores do Benício vamos, gente vamos torcer pro Benício aí que eu não zerei o contador então o do Murilo tá bem mais alto olha só quem ganhar essa música começa com a música escolhida depois a gente vai revezando acabei de decidir por mim mesmo vai gato esse é um 16 bem facinho o Benício deu o que aconteceu com o Benício? um bad no começo talvez não vi ali um miss dois greats ó ó, vou ler as músicas aqui de novo já que agora estão eles estão aqui ó, Benício escuta aí também as músicas do Murilo músicas do Murilo Travel Travel to Futures single 19 Dignity single 20 HTTP single 21 Club Night single 22 Dream to Nightmare double 23 Furder double 24 e Just Hold On double 25 Furder é single? ah, tá double aqui ah, tá ó, a Furder é double é single 24 tá, tá errado aqui nem tem D24 tá, as músicas do Benício Error Code single 19 Leak Voltage single 21 Prime Time single 21 Donatello double 22 Paradox single 23 Kickbron Fox single 23 e Armageddon double 24 da hora nenhuma música foi repetida gostei muito das escolhas e ó como eu falei agora quem ganhasse a última música começa a música que a pessoa escolheu então ah, pode ser pode ser que então vamos começar pela música do Murilo não vai ser online matching tá, vai ser músicas escolhidas então a gente vai dar aquele famoso 3, 2, 1 pump e e vai dar aquele go né então galera deixa eu só copiar aqui as músicas pra não ficar perdido as músicas do Benício tem delay no 3, 2, 1 pelo Discord cara, tem um pouquinho de delay mas deixa que a gente ajusta aqui você pisa na hora certinho a primeira talvez não vai entrar direito e eu ajusto com o Murilo aqui o tanto de atraso que ele vai fazer aqui no pé dele beleza ó a galera disputando Beatstar ali no chat ó galera eu vi que tem gente nova aí ó Chicão Eagle Gorilo vai Gabiru valeu ó o Chicão aí ó quem que é o Chicão amigo ah joga no longe no Tibia jogador de Tibia massa Guibão do Follow também Guibão também do Tibia Kachovski torcendo pro Gabiru ó galera sejam bem-vindos aí aqui é Pump joguinho um pouquinho diferente do Tibia mas é isso aí tamo junto acompanha aí o racha do seu jogador ó agora então vai ser Travel Single 19 bora lá Murilo Travel Single 19 vai começar o racha agora galera hã por que você ganhou o último racha ah não é papacito só foi uma brincadeira que eu fiz aqui é só pra não ter que atirar para o ímpar ó ah é o conca valeu o conca valeu os astros por estar acompanhando aí capoeira imagina capoeira eu capoeira de gaúcho ah já vi é uma já vi é engraçado é uma zoeira que não tem fim ó beleza galera então vai começar agora o racha lembrando que é ponto a ponto a gente vê o score quem fizer o maior score ganha um ponto melhor de 15 e chegou paleta olá paleta juba la corneta como estás meu coração dividido ele tá com o coração dividido bem-vindo ó vamos lá então galera vamos lá que agora vai começar o racha travel single 19 uma música bem massa vai aquecer muito bem vou fazer a contagem no 3 2 1 no pump cês pisam no amarelo boa sorte benício boa sorte murilo bora lá que vai ser show contagem vamos lá 3 2 1 vai então tá foi um pouquinho off sim que a gente vai tentar ajustar na próxima vamos lá ver quem é que leva o primeiro tento pra casa essa música é bem interessante né não sei se vocês conhecem esse chat aí exige um pouquinho de fôlego tem esses jacks um pouquinho chatos de pegar mas pra esses jogadores aí de alto nível não é nada praticamente vamos ver até agora tá empatadíssimo eu não vi great em lugar nenhum tá bonito tá bonito começou muito bem vou cantando vou cantar quando tiver letra essa música não tem letra vou assoviar agora o benício deu uma vaciladinha ali não sei se foi good eu olhei rapidamente e eu vi alguma coisa diferente vamos ver vamos ver agora que tem umas inversões chatas de ficar fazendo ali tá até agora tá até agora em altíssimo nível tá muito bom esse racha tá perfeito precisão dos dois impecáveis sem hj hoje não tem o dênis aqui não tem e o murilo vacilou no jack olha o benício combando será que ele vai conseguir pegar o final e fazer um s vamos ver logo na primeira música e deu o benício na primeira pegou tudo o benício o murilo deu uma vacilada na música dele o benício fez s garantiu vamos ver se foi ss ss 5 grades o benício fez e olha o murilo um miss apenas e um good 0 grades que absurdo o nível deste racha velho foi no detalhe mas né ó benício garantiu o primeiro ponto aí 1 a 0 pro benício que loucura cara agora deu saudade do peso aqui pra ficar fazendo aquele bate bola de conversa pra um lado vai pro outro faltou saudades peso da próxima eu te convido tem que fazer assim ó galera segunda música então vai ser a música escolhida pelo benício error code single 19 cara gente eu gostei muito de narrar de narrar não né de comentar a lbp com o peso tava tão gostoso tava tava sensacional e o peso dá toda aquela emoção né velho faltou o peso aqui comigo e o natan também velho eu vi lá ficou muito da hora o natan parabéns foi da hora ó então beleza error code 519 vamos ver os aves ali ó o machine bash aqui é do benício ele fez SS e lá é só o S dele o benício aqui foi melhor o benício vai lutar contra ele mesmo agora fica encapetado o recorde dele aqui então vamos ver ó vamos ver se o murilo consegue bater esse recorde dele aqui pra tentar empatar o racha e o benício vai dar o melhor dele lá bora pra contagem então o benício tá pronto lá é 3 2 1 pump perfeito os caras são precios até na hora de apertar o pump né vamos lá que vença o melhor na error code música que o benício escolheu tim o 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 . 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 É muito gostoso de jogar. Pam pam pam. Eu também acho Oda, é melhor que as músicas soltas. Vamos ver se agora tem gimmick? Não. É só um longzinho. Excelente, excelente, excelente. Doom é rei. Concordo. Pelo menos ele manja muito de fazer música pra pump, né velho? Só música boa. E olha esse nível, agora chegando em 1000 de combo. Os dois empatadíssimos. A precisão impecável também. Eu não sei dizer se alguém fez great ou não ali. Tá, maravilhoso. Vamos ver o que vai acontecer até o fim. É, minha gente. Tá se encaminhando pro final da música. E muito bem encaminhado porque eles estão combando tudo. A precisão impecável. Vamos ver quem consegue manter este full combo até o final. É, tá muito bonito. A precisão tá muito boa. Tá chegando esses pulos no final. Vamos ver quem consegue seguir combando, virando. Brackets. Tá muito bom. Será que vai dar empate? E acaba e eu não sei o que aconteceu. Ó o Dennis. Hã? O Murilo deu um great. Já me deu a dica aqui. Meu Deus, por conta de uma Fucking seta O Benício faz triplo S Velho, triplo Triplo S E não fez recorde, porque tá no Event Mode Coitado Ei, Benício Arranca na frente De novo aí, ó 2x0 pro L4B 2x0 pro Benício Por conta de uma seta, Murilo Ah é, ó Pelo score do Murilo, ele tinha feito um great Aqui na máquina Legal de novo, velho Que racha, velho Que racha Tá muito bom isso aqui, velho Muito bom Parabéns aí, Benício, pelo seu Triplo S em live Tá voando, Benício, tá voando Agora, então A segunda música Escolhida pelo Murilo Dignite Single 20 Agora, então Dignite Single 20 2x0 Para o Benício E aí, galera Vocês tem palpite Pra quem é que vai vencer o racha? Eu vou fazer um predict aqui Ó, galera Eita Tô mexendo em tudo aqui Que loucura Só um minutinho Ó, galera Então Dignite Single 20 Dignite Single 20 É a música Escolhida aí Pelo Murilo A segunda música dele E vamos lá Só esperar o Benício Ficar em ready Ali Já tá em ready Bora fazer a contagem, então É 3 2 1 Pump Beleza Vamos ver quem vence essa aí, galera Aí, galera Podem votar, então Quem é que vence o racha É só escolher aí O seu preferido Enquanto isso O Murilo já deu uma vacilada aqui E o Benício segue Combando muito bem Papá, papá, papá Vamos ver agora Será que eles vão conseguir fazer a escadinha direitinho ali Alguém vai pegar de frente Alguém vai virar Vai fazer de lado Vamos ver Que tá chegando a escadinha da Dignite A famosa escada da Dignite Ambos de lado Pegaram tudo Que coisa bonita de ver Maravilhosamente E o Benício segue na frente Vamos ver se ele consegue combar tudo Pra ganhar Essa música também Quebrou o combo, Benício É a chance do Murilo recuperar Vamos ver se o Murilo vai seguir combando até o final Que isso, meu Deus A precisão impecável O Murilo errou agora Nossa Travou seta Travou seta do Murilo aqui Meu Deus, velho Não sei qual travou 3, 4, 6, 5, 6 E o Benício fez S 3, 3 bads, 2 goods e 9 grades É Diminui um pouquinho meu mic e aumenta a pump Tá, beleza Eu vou fazer isso imediatamente E galera Pera aí, deixa eu ver aqui Travou mesmo? Não travou? Travou Deixa eu ver com o Benício aqui O final todo travou ali, né Por isso deu miss, miss, miss ali Benício? Hã? Oi? O Ben pode repetir, de boa É? Tranquilo Deixa a nota do Benício na tela e você repete Mas vê se tá travando aí Eu vou tirar, né? Tá Isso Alguém consegue ver na live aí? Porque, cara, se eu fizer isso aqui eu vou Acho que tem que ser rápido, né? Aham Ó, vamos fazer o seguinte então, galera Pra ser justo, né? O Murilo vai repetir E se por acaso o Benício quiser jogar novamente Ah, ele joga também É Não, valeu O Benício não quer não Joga aí E era isso Mas vê se tá travando alguma coisa, velho Porque não adianta você jogar de novo e travar Travou, foi vermelho, se eu não me engano Não, não mexeu na esquerda Será que não foi aquele sensor que a gente mexeu antes ali, cara? Será que ele não ficou muito sensível e... Bom, vamos lá Ó, o Oda viu aqui no VAR E foi a vermelha esquerda Ela quica Ela quica, ela trava Na ponta ela fica Ah, veio... Não, isso é meme Ah, Gabibu caiu Eu caí no meme da Gabibu Obrigado, Gabibu Ai, 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 velho Sério, velho Nossa, eu sou muito retardado Mas esse foi bom Pelo menos eu gostei Ficou muito legal Rainha Eu tô bem quico, mas não travo Olha o Draculi Vai lá, Murilo Vamos lá Não, não, não Só vai, só vai Joga logo Pro Benicio não esfriar também O legal é isso, né, velho Você tem que jogar Digmit Sabendo que tem que ganhar De um S que já tá na tela Vou ficar atento aqui na seta Pra ver se ela não vai travar Mais uma vez aqui Agora eu posso falar o O famoso bordão da Digmit Vamos junto no chat, galera Grita no chat aí, ó Tá chegando o momento Vai, vai, vai Filha da puta Você vai tomar no... Tinha, né Valeu, galera Véi, no Big One Isso foi sensacional Chegando o momento da escadinha Mais uma vez Vamos ver se ele pega de novo Pegou de novo Pegou de novo Tá combando tudo Vamos ver o combo Bem concentrado O Murilo Vai tentar fazer o S Pra ganhar do Benicio Vamos ver se vai rolar Um bad Meu Deus Vamos ver o que houve Acho que foi bad Não vi se foi miss Um bad Um good Cinco greats É ponto do Murilo Então, aí, ó E, ó O Murilo tá falando Se o Benicio quiser Jogar de novo aí Por conta do Murilo Que é jogado Essa segunda try Não, tá de boa Tá de boa Não, tá de boa Não, ele falou que tá de boa Então, ó Então, é 2x1 2x1 Segue o baile Não travou de novo aqui Não sei, né Temos que ser justos aí Bora lá, então Agora é a música É a música do Benicio E é a single 21 Escolhida pelo Benicio Liquid Voltage Foi a vermelha da esquerda De novo Ó Alguém viu ali Que foi a vermelha da esquerda De novo Vamos dar uma rezada Pra ela Será que você quer mexer no patch? Não Não, ele não vai mexer não É Tá meio dando uma travada aqui Travou aí também, Benicio Aí também? Não, não Aqui não Ah, o Murilo ia escolher essa música aí, Benicio Então O gosto Dos dois aí, né Ó Vamos lá então Liquid Voltage Essa música Eu acho difícil demais Eu não sei Por que Que escolhem essa música Enquanto isso Tá rolando uma votação no chat ali Vocês podem votar Quem vence o racha Aposta pontos Pra ganhar mais pontos Bora lá então Bonilo tá pronto Benicio tá pronto Vou fazer aquela contagem maravilhosa E vamos ver quem ganha e vence essa Bora lá É Três Dois Um Vai Sincronizadinho Delicioso Vamos ver quem vence essa aí Galera O volume tá bom aí Essa música Tem que fazer força nos bracinhos Ó Parte lenta Ok Check it Valeu Marcos Cara Essas viradas aí Velho São complicadíssimas de fazer Até o momento Ambos Ambos Com uma precisão Lá em cima Também Acho que esse racha Tinha que ser de VJ Galera Eles tão nadando Nas setas Tá fácil Super empatado Dos dois lados Dos dois lados Empate no combo SS pros dois Que animais Vamos ver quem ganhou Três grates Dois grates É ponto Do Benicio Olha lá Por conta de Um grates De novo Meu Deus Meu Deus Velho Que precisão Que animais Animal O que a gente tá Vindo aqui Vindo aqui Hoje Mas é ponto Do Benicio Por conta De uma seta Olha como é que faz A diferença Né Em jogo Em nível alto Assim velho No detalhe É no detalhe Três A um Para o Benicio A galera No chat Olha dele Ó Todo mundo Caralho Adorando assim Que isso Velho Que maravilha Agora então A próxima música É a música Escolhida pelo Murilo HTTP Single 21 Essa música Não é uma música De resistência Ó Ó O Murilo A música Não é de resistência Se o Vermelho Tá travando Essa música Tem tudo pra dar errado Mas vamos dar Ele não vai dar errado Não Não vai travar Vai dar tudo certo A Momo Vai errar malpete A Momo A Momo Assistente de palco Aqui do Murilo Vai botar na música Pra ele Ó Fael O que que tá acontecendo O Murilo tá parado Não Fael Não é nem o que o Murilo tá parado É que o Benicio Tá jogando demais O Benicio Tá jogando muito bem É detalhe Mesmo que o Murilo Esteja um tempo Sem jogar Com certeza Ele não jogou Praticamente esse ano Mas não é por isso Não é por isso O Benicio Tá jogando muito bem Tá jogando demais Foi por isso No Brasil Benicio Vamos lá com o Benicio O Murilo já jogou Só que eu Teriam outros nomes Também pra jogar Junto Benicio contra outras Pessoas Enfim Tem muita gente Muito boa Jogando em nível Super alto no Brasil Dá pra fazer De tudo Então bora lá Tá pronto Tá ready E aqui O Murilo vai Subir no pad O Benicio Cadê o Benicio no pad? Deve tá ali Num banquinho Só a mãozinha dele ali Ó os torcedores Do Benicio Chegou a Cille Ó os L4P Chegando Pra torcer pro Benicio Cadê os MDM Pra torcer pro Murilo Bora lá Ó Fazer a contagem então HTT P521 3 2 1 Vai Perfeito Perfeito Vamos lá Murilo tem que correr Atrás do prejuízo Duas músicas atrás Olha os brackets Bem feitos Bem executados Essa música é bem legal Bem técnica Ela não cansa tanto Não exige tanta resistência Mas existe muita técnica Ambos jogando muito bem Demonstrando que sabem fazer Tudo que essa música exige Muito bom Muito parecido Segue empatado Vamos ver agora Nesses brackets Se alguém consegue vacilar Ou não Estão pegando tudo E estão combando tudo O Benicio Deu um good Agora ali Ficou um pouco atrás Porque o Murilo Não fez good Está combando tudo Vamos ver se o Murilo Consegue recuperar Agora esses pontos Mas o Benicio Não vai deixar barato O Benicio Vai tentar combar O máximo que der ali Pra garantir o S Estão chegando Próximo De fazer um S Meio de combo Na tela Está muito bonito Vamos ver esse final Com os brackets E o Murilo fez good Também Que o Benicio Quebrou Eita O Murilo termina Com full combo Essa é ponto Do Murilo Vamos ver Como é que foi O DG Do Benicio Também Mas o Murilo Garantiu aí Com esse full combo Apenas um good E oito greats E o Benicio Só um miss Digita no chat Aí galera Exclamação Miss Ponto do Murilo Jogaram muito bem Doze greats Do Benicio E oito do Murilo Olha É alto nível De racha mesmo Três a dois O Murilo Está vivo ainda Galera Está quase empatando O racha Está ficando bom Está ficando muito bom Esse racha Aí Vamos ver qual é A próxima música A próxima música É a música Que o Benicio Escolheu É isso Deixa eu ver aqui Dois, três Isso Prime Time Single 21 Música escolhida Pelo Benicio Vamos ver Vamos ver A Prime Time É um remix Também Que ficou Sensacional Tanto chart Tanto áudio Olha Parabéns Para o nosso Cashel Compositor aí Da Prime Time Maravilhosa O Stepmaker que eu não lembro Vamos ver Vamos ver quem é o Stepmaker Quando A 21 não lembro do chart Eu confesso A 23 eu jogo direto Também Porque ele é muito Boa Então dá Ó Benicio tomando um monsterzinho Murilo Não tá no energético ainda Daqui a pouco ele vai abrir o dele O Groot acha que é do Avilux Só pode ser né O Avilux é um artista Então tá Bora lá então Prime Time Single 21 Ajeita o tênis Benicio ajeita ali Toalhinha na mão Enxuga o suor Limpa a mão Para não escorregar na barra Limpa a barba Para não escorregar na mão O que é isso? Limpa a mão Para não escorregar na barra Eita Piada boa Tá Beleza Tudo pronto então Prime Time Fazer a contagem Bora Benicio Bora Murilo 3 2 1 Vai Vai O sincronismo tá excelente Vocês estão excelentes No No pisar Sincronismo É difícil né 8B Acabou que eu esqueci de olhar aqui Quem que era o Stepmaker Vacilei Boa Essa parte aí Muito legal A técnica ali De pisar no bracket Na lateral né Será que tem que pisar na hora Essa parte Não sei Não sei Agora a parte da Side De La Rue O Double 24 Mais fácil da máquina Vai Alguém que não precisa mais ser falado Vamos ver então galera Vamos chegando em Mil de Combo Vai dar um Milzão Vai dar um Milzão na tela Para a gente ficar feliz E deu Mil Deu Mil de Combo E o Murilo Parece Que me fez um Good Ó É o Heavy Look sim Aí o Marcos Confirmou pra mim Valeu E o 8B nunca tinha ouvido O Breakdown Vamos ver agora Para esse final Tem que ter fôlego Para aguentar essa música Até o fim É uma música Que exige muito fôlego E eles estão jogando Muito bem E estão conseguindo Combar tudo E agora o Murilo Deu uma quebra O Benis segue Combando Tudo Perfeitinho E combou tudo O Benício Combou tudo 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 Vamos ver Se ele fez Great Saiu feliz na máquina Deu para ver o sorriso O sorrisão dele ali Um Great Apenas Para o Benício Essa aí Estava bem estudada Por ele O Murilo fez 23 Great 3 Goods Um Bad 2 Misses Essa aí O Benício Passou o carro Foi muito bem Conquistou Mais um ponto E agora Está complicado O Murilo está complicando Ele vai ter que dar um jeito E tem que correr atrás Porque está 4 a 2 4 a 2 4 a 2 Para o Benício Acorda Murilo Desamominha aqui Vamos Murilo E agora É uma música Que o Murilo escolheu Agora é a música Club Night Single 22 Bora lá então Música escolhida Pelo Murilo Agora Club Night Single 22 E a próxima É uma que o Benício Escolheu Donatello Double 22 Aí depois a gente Entra para as 23 24 e 25 Essa música É uma música Bem técnica Tem muitos brackets Tem coisas que tem que pegar Em tempos quebrados É uma música Sensacional Eu adoro esse chat Particularmente Então vamos ver Quem é que vence Essa aí Vamos trem Diz a pipoca Pelo visto Arrumaram os nomes Das máquinas Como assim Arrumaram os nomes Das máquinas Estava sem nome Eu nem percebi Pior que eu nem percebi Mesmo Ah ela Ah ela está lá Lá no outro pátio Tentando entrar aqui Para latir Ah estava assim Olha o Chris é atento Em tudo né velho Ele olhou para o lado Vamos lá então Ah só esperar um pouquinho Aí Benício Foi buscar uma toalhinha aqui Murilo está escorregando aqui Um segundinho então ali Só para secar as mãos Vai dar tudo certo ali Chegou a assistente Luiz Murilo está com duas assistentes Olha o privilégio E o Benício Tem assistente aí também Benício Você está sozinho aí Como é que está o esquema Hoje aí Sozinho Solo Solo Sozinho Solo Pô velho Tinha que ter alguém aí Para alcançar Cadê o Jair Esse X1 bateu saudade De campeonatos Pois é velho Ano que vem Vai ser a melhor coisa O Jair O Jair está aqui não Já voltou Acho Sei lá O Jair também é igual o Renan Só viajando É com mudança Ele está mexendo com mudança Ele não pode vir Ah tá certo Tá certo Está tudo pronto aqui então Pronto Murilo secando as mãos Para darem o seu melhor A gente quer ver esse Obviamente Então tá Fazer a contagem então Club Night Single 22 Música que o Murilo escolheu É 3 2 1 Vai Isso aí Vamos ver quem vence essa Murilo tem que ganhar Senão deixa o Benicio Muito próximo da vitória Quem chegar em 8 Primeiro ganha Murilo agora deu uma quebra ali no meio Deu uma reclamadinha falhando Mas segue o Baile Realmente Num racha de alto nível desse Uma falhadinha que seja Uma seta que fale Faz diferença Música 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 Bom então o Murilo está um pouco atraso agora no score Porque ele quebrou o combo O Benicio segue combando tudo E vamos seguir para a parte mais difícil da música Música Agora vem os brackets invertidos Música Música E agora o Benicio quebrou o combo O Murilo combou tudo Tá invertendo um pouco agora A pontuação nesta música Vamos ver até quanto que o Murilo consegue combar Porque ambos já fizeram um miss Não vai ter o bônus do S Vamos ver se aqui consegue combar tudo até o final O Murilo está cheatando tudo de frente E o Benicio virando tudo Meu Deus Música Muito bem jogado agora O Benicio gerou mais uma vez O Murilo está combando até o final Vamos ver se ele pega até o resto Música Para garantir Parece que a vitória vai ficar para ele Vamos ver a pontuação S do Murilo Um bad Aquele bad que ele reclamou Eu achei que tinha sido miss Mas não 5, 3, 16 grades E O Benicio De novo Um miss Benicio Um Focke em miss E 6 beds Então as 7 quebras de combo Fizeram essa diferença aí De quase 300 mil Pontos É galera É racha de alto nível É isso aí Então O Murilo chega em 3 Pontos Peço desculpas aqui Agora que a live deve estar Meio travada Está dando um probleminha De internet Aqui Mas logo logo Estabelece aí Agora Parece que deu uma Uma estabilizada Respeita meu S X É D O que é isso? O mago de cura Do 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 Tíbia É ó Te mete Ó Então agora Donatello Agora vem Double Galera Quem estava com saudade De Double Donatello Double 22 Na tela Vai Só a internet Colaborar aqui E Vamos ter Uma live De qualidade A live Tá boa Tá tudo lindo Igual vocês Obrigado Dini Ó Se o Benicio Escolher a sua música Deve ter muita resistência Envolvida E muita corrida O Benicio gosta de corrida Vivi pra ver o Gabiru Falando Te mete Ah Eu tô no sul Eu tenho que falar Coisas do sul Doblinhos Doblinhos Lu Não sei se você tava vendo a live Quando eu fiz o react Da sua What Happened Lu Fiquei de cara Parabéns Mandou muito 5 grades 5 grades Double 20 Mandou muito Um gole Do meu energético Queria rotar Mas não vou Na live Feio isso Ó Tudo pronto Então Murilo tá pronto A última enxugada Na toalha O Benicio Também Enxugando a toalha O Benicio rodou a roleta E era a primeira música Acontece É tipo eu Eu sempre vou pra esquerda E as músicas sempre estão pra direita É incrível É Não sei Eu prefiro ir pra esquerda Porque eu acho Eu sempre acho Aí teve um dia Não Eu vou pra direita Que vai que tá Não E era pra esquerda Que merda Então Vamos lá Bora lá então Donatella Double 22 Contagem 3 2 1 Pump Nossa A toalha tá encharcada Murilo Murilo fez alguma coisa Ele só viu um O A situação do Murilo agora é a seguinte Ele errou né Eu não vi se foi Miss Vamos ver o que foi Foi Miss E aí fez um Bet Não é tão mal Com o qual fazer um Miss Ele vai ter que torcer Pro Benicio quebrar o combo E combar o máximo possível né Vamos ver o que vai rolar Olha lá O Benicio quebrou o combo E o Murilo tá seguindo combando Vamos ver O que vai acontecer agora O Benicio vai ter que combar tudo agora E torcer pro Murilo fazer pelo menos uma quebra de combo Mas o cara tá um animal aqui O Murilo tá um animal Cara Sabia Essa música é pura resistência né Não para Que combo dos dois Pegando muito bonito Vamos ver esse final agora Deve ser muito corrido O Ralph E vai correndo Vai correndo O Benicio tá combando tudo O Murilo também passou de mil de combo Vamos ver até o final Que você vai conseguir combar tudo E tem mais uma quebra O Benicio não quebrou E agora E agora José Vamos ver o que vai acontecer Esse do Murilo Só dois Beds Sete grades O Benicio Seis grades Cinco misses Caramba velho Olha Se não fosse Pelos misses Do Benicio Seria muito pau a pau Mas ficou ali No 100k de diferença O Murilo Empato Racha galera Que raiva Racha Foda 4x4 E uma boa noite Senhor Aquino Manda um abraço Para mim Para minha família Quem é a sua família Aquino Eu mando aqui Sete os nomes Murilo esquentou Ou já tá cuspindo pulmão Tá cuspindo pulmão E quente Olha Tá empatado Tá empatado Racha galera Tá empatado Ué por que que não atualizou ali O que que houve O que que houve O que que houve Por que que não Aí agora sim Ó Então agora galera O que que aconteceu O que que aconteceu ali Ô Benicio Tá tudo ok Tô vendo que você tá olhando o pad aí Tá tudo ok Deu alguma falhada Só tá um pouco sensível Mas tá de boa Né Vamos mexer com isso agora Né cara Qualquer coisa Avisa aqui pra gente Que né Tem que ser tudo igualzinho Né É que cara Como eu tô Daqui do lado do Murilo É muito mais fácil Eu ver Acontecendo algum tipo de problema Né Aí Não tem ninguém vendo Só tô jogando Então a galera Tem que ver no chat também ali Daqui a pouco ver alguma coisa É ó Ó Benicio Viu ó Não se sinta encabulado Se você achar que falhou alguma coisa Fala pra gente A gente vê no VAR aqui Tenta ver se alguém Clipou alguma parte E Né Tu tem o direito De tentar repetir alguma coisa Se Se for o caso Beleza Não preocupa não Tá de boa Tá de boa Então tá É pisa mais forte É Isso aí É Racha é assim Pisa na força E já era A próxima música A próxima música É a música Que o Murilo escolheu É uma música Eu Adoro Né Dream to Nightmare Double 23 Cara Essa música É sensacional Ela era 24 E baixou pra 23 Um downgrade Porque ela não é tão difícil Só que não né Velho Eu acho ela difícil demais Agora é o desempate Tá 4x4 Quem vencer Essa aí Se eu não me engano O Benício teve que jogar Essa aí na LBP Eu acho que o Benício Jogou essa música Na LBP 23 ou 22 23 Ah não Joguei a 22 Ah tá Foi a 22 Foi um pouquinho mais fácil Ah tá Essa aí Já deu espacato Aquela Drill de espacato É muito bonita Eu adoro É bonito A Cili comboou tudo Velho A Cili Uma monstra Ah a Cili tá no chat aí Parabéns Viu Cili Vamos ver se eles conseguem Fazer igual você Vamos ver Quanto que a Cili fez de combo Mesmo? Foi um combo gigantesco Quase 800 Eu acho Foi 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 bonito demais De ver aquilo Tá Bora lá então Murilo Sobe no pad O Benício já tá pronto Vamos fazer a contagem É o desempate Já jogaram 8 músicas Esta é a nona música Bora lá Fazer a contagem então Dream to Nightmare Double 23 3 2 1 Vai Essa aí já tem que começar Segurando os long Né velho Rezando Ah o Benício até abaixou ali Fez aquela força Olha aí Grimes Valeu pelo follow Já chegou quente Numa Dream to Nightmare Double 23 Desempate 4x4 Vamos ver quem é que comba mais O Murilo deu uma quebra de combo O Benício tá pegando Tudo no começo Vamos ver Se esta quebra do Murilo Vai fazer mal Mas o Benício quebrou também Vamos lá galera Não dá pra ficar quebrando combo Nessa parte aí não As filhas já tá ganhando Nesse racho aí Agora o Benício já tá subindo Um 300 de combo Quase 400 Enquanto o Murilo vai tentando Correr atrás do combo Vamos ver que tem Muita parte pra rolar ainda Muita parte pra quebrar combo E agora começa a despacar O Murilo pegou todos os espacatos Agora vem os triplos O Benício quase pegou também Muito bom Chegando no final Vamos ver quem é que consegue combar Um pouco mais dessas Juj louco nesse final Eita lá velho Olha Eu não sei Eu não sei Talvez o Murilo Deu uma Uma leve vantagem ali Por conta desse combo Nos espacatos 6 missus 17 missus E é ponto do Murilo Olha lá 10 quebras de combo Contra 21 quebras ali Com os 4 beds a mais ali Do Do Benício Eles é 4x4 de bed E o Murilo Consegue fazer o Vira 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 Virou o Murilo 5x4 Bora lá Benício Bora lá Correr atrás Não dá pra deixar o Murilo Passar na frente Não dá São uns monstros Benício O Murilo Murilo tá perguntando Como é que tá aí Quer dar uma Uma respirada Não quer dar uma respirada Isso aqui Aqui é livre Tá de boas Faz o seguinte Joga mais uma música E dá só uma descansadinha Dois minutinhos Fazendo os enrolations Eu sou bom nos enrolations Desse fit game Qual é a diferença entre o A cinza e o azul? Hila Green O A cinza É quando você estoura Aquela barra de energia Que tem ali Quando você tá jogando Aquela barra meio Rainbow Colorida Ela vai caindo Fica vermelha Quando ela bate No final Ela estoura Isso quer dizer Que você não deu Stage Pass O A azul Quer dizer Que você conseguiu Segurar ali Que ela não Acabou com tudo Tem um modo do jogo Aqui configurável Que ela Se a barra estoura A música acaba na hora Você ganha um game over Na cara Mas isso aí É raramente Aqui no Brasil Raramente Encontra máquinas Assim Mas na Coreia Tem muita máquina Que tem isso Agora é Paradox Single 23 Paradox Single 23 O Benício adora remix O Benício é muito bom De resistência Né velho Lazy Ant Obrigado pelo Lazy Ant é Pera aí Eu lembro desse nick Lazy Ant é É a Camis Camis Lá de Fortaleza Valeu pelo follow Seja bem vinda Bora lá então Prime Não Paradox Single 23 Essa rola essa Hein É difícil É isso velho Loja Não sei o que é loja Deve ser mais alguma Interninha Que eu não sei A crunch da pipoca Pipoca tem crunch Em todo mundo Todo mundo Ó Ó Vamos ver então A Camis É L4P Também Eu não lembro agora A Camis É L4P Acho Se não era Se não é Já foi É sim Ó Então tá torcendo a torcida Do Benício Já manda aquela exclamação Benício Porque também tá ali Ó O capiroto Igor Igor Rolim Tem uma torcida Tá grande Pro Benício Aí Torcida também Tá muito grande Pro Murilo E a torcida Pra mim Cadê a exclamação Gabiru Pô Ninguém torceu Pra mim Ó O Murilo Quer jogar Com o rush 80 Aí O Benício O cara Preguiçoso Meu Bora ligar Prime 2 E Enrola Ó Valeu Gente Valeu Pelo Exclamação Gabiru Toalhinha Pro Murilo Vai lá Já tá Na Paradox O Murilo Quer jogar A música Literalmente Paradox Mas tem que ser Tem que ser Mexox Nossa Nada a ver Mexerox Pizarox Eu tô ruim De piada Hoje Desculpa Eu não tomei O meu O meu Energético De Rizol Vou tomar Um golinho Aqui Pra dar Uma Cadê o Murilo O Murilo O Murilo sumiu Ó o W Bora menino Ben Olha o Tom Ortiz Ó Então tá O Murilo já tá na máquina Beleza também Bora lá fazer a contagem Bora Paradox Single 23 Na área É 3 2 1 Vai Nunca vai acertar o tempo Exato Ai Vamos lá Essa música é bem legal Eu também adoro esse chart Eu jogo Bastante vezes Tem a 26 Também 26 é da hora Essa música ai Foi escolhida pelo Benicio Vamos ver o que ele consegue fazer Vamos ver Até o momento então Tudo empatadinho, bonitinho Vamos ver se ele consegue enganar esse combo Ambos combaram Um bonitaço Bem encaminhado Pra fazer aqueles mil de combo Vamos ver se será possível Visualizar esse combo maravilhoso De quatro dígitos Numa Paradoxo Eu acho que vai ter que pegar uma escadinha Pra fazer mil de combo, vamos ver E o Murilo quebrou um pouquinho E o Benicio vai combar mil Chegou O Benicio tá combando tudo Agora O Murilo deu uma quebrinha De combo Vamos ver agora se o Benicio consegue manter Pra aumentar o score dele Ganhar esse bônus todo Que ele tá ganhando no score aí Por não ter quebrado o combo Nossa, o Benicio tá um animal Ele tá comando tudo Caramba Vai fazer esse Ele vai fazer esse Bonito na tela Deu isso Não Mas mesmo assim Que combo Cabuloso Que combaço Que o Benicio fez na tela Velho Muito Muito bom Benicio Cinco missus Oito ponto dois Quinze grades Que animal Que animal O Murilo com dezenove missus 41 grades 7.7 E o Benicio Empata Olha o racha Caralho Tá ponto a ponto Tá ponto a ponto Esse racha Velho Que é isso Que é isso Que é que você arrumou aí Benicio Eita Desligou tudo aí Espera aí O que é que tem que fazer O que é que aconteceu aí Ué, acho que caiu a internet Tá chovendo muito aqui Caiu a internet? Acho que sim Vai vendo aí Se deu zica na internet mesmo Eu tenho que reentrar no OBS Como é que é? Não, não Só dá um refresh aí Dá um refresh Na captura do OBS Deixa eu ver aqui Ó, o Benicio empatou O racha sumiu Tá aparecendo agora? Ainda não Vamos ver O que é que tem que fazer? Não Só atualizar F5 Game over Mas aí eu vou perder o link não? Não, não Não perde o link não Tá lá então Acho que tá sem internet Tá sem internet Vixe Vixe Estamos sem internet Deixa eu tentar desligar o Mule aqui Liga de mim Calma aí Tenta aí, tenta aí A gente espera enquanto isso Murilo segue ali Descansando um pouquinho também Vamos esperar o Benicio então ali Fazer né Reconexão Vamos ver O que acontece Enquanto isso galera Relembrando Vocês Ó, tá aqui ó Aqui Posso fazer aqui assim ó Aqui Deu pra ver meu score aí Como é que é? Deu pra ver meu score aí? Deu pra ver Você ganhou Você tá 5x5 Benicio Quanto ele fez? O Murilo fez 7x7 Você fez 8x2 Ele quer saber quanto que foi né Aí ó Então galera Se inscrevam aqui no canal Pra concorrer a camiseta Do DanceFit Team De torcedor É a camiseta que a gente vai lá Pro Big One ano que vem Ela tá pronta já Semana que vem A gente compartilha Como é que ela ficou Não essa aqui Essa aqui é a do time né A do DanceFit De torcedor Essa preta que tá na tela aí Basta Inscrever no canal aí Tem uma galera Que se inscreveu hoje aqui Tem um Já tem o que? Tem 40 40 pessoas Que estão concorrendo A camiseta Ao sorteio Aí no final da live A gente vai fazer o sorteio Beleza? Então quem quiser escorregar o Prime Faz aí Né Só clicar aí Pra se inscrever de graça Ou quem quiser Dar um sub Gift Ou Se inscrever normalmente aí mesmo Enquanto isso A gente vai esperando o Benicio Ver se consegue reestabelecer A conexão lá com ele Já rolou também aí A lista do Amigo Secreto Pra quem quiser ver Quem jogou o Amigo Secreto Quem quiser dar uma olhada lá No videozinho Na planilha Ó Exclamação ASDFG No teclado No teclado ficou na sequência Né Mó cagada ASDFG Amigo Secreto DanceFit Gaming Tá aí Tá aí a planilha Podem olhar aí A planilha Pra você achar A sua dedicatória E o puxão E o puxão de orelha Pra quem não enviou O vídeo Por que você se inscreveu E não enviou o vídeo Pô Vé Vacila hein Vacila Alguém vai ficar triste Porque não teve a dedicatória E se você der tempo Manda pro seu Amigo Secreto A dedicatória Pra ele lá Só pra ele ficar feliz A gente coloca lá Na planilha Não tem problema não Dá tempo antes de virar o ano Até amanhã É a virada de ano Então a gente espera Tá bom Me senti atacado É 8B É Você não mandou Leva pro chão de orelha Ao vivo Ó Voltou será Vamos ver Vamos ver se voltou Voltou Aí ó Tá na tela aí Já tá certinho Então Retomando Racha Agora é a Single 24 Furder Murilo Escolha do Murilo Furder Pior que a Furder Tem que pisar Foi boa a pausa Pros dois descansarem um pouco É Eu também acho Tem que recuperar as energias Então bora de Furder Música do Tom Diz o Danny É isso aí Depois Ó Só pra vocês verem Depois da Furder Tem Kick Brown Fox Single 23 Que o Benicio escolheu Daí depois Just Hold On Double 25 Que o Murilo escolheu E a Magidão Double 24 A última Que eles escolheram Se ficar 7x7 Daí eu tô pensando Vou ver o que a gente faz O que você jogou Hoje Eu acho que eu vi Ontem Errou tudo Bom Vamos lá então Furder É a VLUX também? Ó A máquina do Benicio Tá com a tela preta Acho que ela Tá um pouco lento O HD lá talvez Ah tá sem internet Talvez Será que tem Furder? Não tem né Furder é Prime 2 Beleza Furder Acho que todas as músicas Tem Deixa eu ver Só anotei Armageddon Que é a Double 24 É vamos ver se depois volta Acho que voltou já Não tranquilo Ó Então beleza Bora pra Furder Agora vocês vão ter que Se Furder aí Vai se Furder E joguem O seu melhor Só esperar o Benicio Em Ready Amageddon Caralho Removable Disque 0 É Eles fizeram Jus A A merda Aí Deu o error code Né Marcos Fazer um remix Caiu o 7 Tá ready Ó Tá ready Bora lá então Contagem 3 2 1 Vai Pampirame Quase certinho Vamos ver quem é que leva essa Pra desempatar Ó o desempate De novo Até então Não tudo patado Esse comecinho Beleza aí Foi essa música aí que o Killbe fez um miss Ou foi outra Não lembro agora E o Murilo fez uma quebra de combo O Benicio tá combando Com um pouco de internet Meu bosta ali Mas tá combando tudo Tá pegando muito bem O Benicio agora Será que ele vai reverter Revirar o jogo Porque ele tava ganhando O Murilo virou E agora ele tá tentando Revirar o jogo Pra ele Vamos ver Pegando tudo Muito bem Quebraram no mesmo lugar Muita força nessa hora Tem que pisar muito forte Pra não quebrar combo O Benicio tá dando Uma raça ali O Murilo também tá tentando Do jeito que tá aqui Mas o combo do Benicio Foi muito grande O Murilo dá uma reclamadinha Do pad aqui Mas tá combando Eita Nóis Vamos ver Eu acho que o Benicio Levou Eu acho que o Benicio Conseguiu Reverter E foi por muito pouco Eles fizeram o mesmo Número de miss 21 miss Pra cada um Murilo 69 82 E o Benicio 7 1 17 O Murilo Deu 25 bets O Benicio 17 bets Um pouco de reclamação Aqui Mas é ponto Do Benicio 6x5 6x5 E aí pessoal E aí Tá disputado Ou não tá 20 mais 1 miss Vocês gostam né O Benicio tá jogando Muito Falei Eu falei que o Benicio Tá jogando demais Tá ruim Tá ruim O Benicio Tá ruim Nessas partes Mais rápidas Tem que O vermelho Mas você não sentiu nada Não sabe Bom Nussi Benicio falou da chuva Cabulosa Agora chegou aqui Ô velho Tá chovendo muito Então em Belo Horizonte Ó galera Próxima música Próxima música Kick Brown Fox Jumps Over The Laced Dog 5x23 É a música escolhida Pelo Benicio E depois Os últimos 2 doubles O que que acontece Se o Benicio ganhar Ele fica a 1 ponto Da vitória Se o Murilo ganhar Empata tudo de novo E a gente fica Naquela tensão Então Vamos ver como é Que vai ser Que melhor de 3 Que São 15 músicas Ah é Vira uma melhor de 3 Se empatar Realmente The Lace Chovendo muito em BH Então vamos tentar Tá dando uns pau Na internet Tomara que Que dê tudo certo Olha lá Caiu de novo a internet Acho que o Benicio Também caiu Quer dar uma olhadinha No pad aí Por enquanto É Ah vale Vale Dá-lhe Dá-lhe assim mesmo Pode ser o amarelo Vai ser sensível no meio Talvez A minha caiu Caiu Benicio Mostra The Fox Kick Jumps Over The Dog Laser Meu Deus Confusão Benicio Aguardamos novamente A reconexão Beleza Desaperta um pouquinho O parafuso Do amarelo Acho que pode ser ele Já que Que é coisa de 3 e 3 Tava ali Enquanto isso A gente dá uma Olhadinha no pad Aqui É 45 Isso é 45 É verdade Vamos lá Suporte Pumper Agora aqui Enquanto isso A gente espera É galera Eu confundi 90 graus Com 45 É Na metade Da diagonal É diagonal Não é metade A metade Da diagonal É 22 e meio Não 20 27 e meio Não sei lá Não sei fazer conta não Gente Eu sou A metade Da metade O mominho Tá ali De técnica De pad Agora Tá ali Dando uma ajustada Entra Entra no teste Tá estranho Qualquer coisa Que faz de lado Dá um espaço De lado Ali Pra ver Se tá travando Alguma coisa Faz um Tra-la-la-tra-la-tra-la-tra-la Não Os três de cima Não Cada hora um Um, dois, três Um, dois, três Não Vira Vira de lado Isso E faz Um, dois, três Um, dois, três Isso O de cima Nem tá sentindo direito Aham Um arrado Essa mulher Qual que é? Entendi Aí pega ele Quer tirar aquele Eu tiro rapidinho Ali A momo tira Na verdade A momo acumulou O cargo de técnica De operações É, pois é Ó Vamos explicar Pra momo Abre Tira a seta Ó, o Benício Já voltou ali Agora que eu tô vendo O Benício O Benício reviveu Do nada Ele nem sabe Eu acho Tô aqui, tô aqui Tô mexendo Ah, tá Beleza, beleza A gente só vai Arrumar um sensorzinho Aqui Beleza Olha que a chuva Tô aumentando A chuva A chuva tá aumentando Ó, vamos lá Mominho vai rapidinho Aqui agora A estagiária Tá ali Fazendo o serviço Olha o barulho da chuva Pior que eu não tô ouvindo muito o barulho da chuva não Mas Eu acredito Tá todo mundo no chat lá de BH Falando que tá caindo Chovendo canivete Vamos ver Tá, Mominha Ó, agora você vai fazer o seguinte Vai ter que pegar a chave vermelha Uma pequenininha ali Olha aí O cara falou E aí, véi Beleza, Fernandinho Estamos dando uma ajeitadinha aqui no step amarelo Essa Aí você vai desparafusar a chapa L Do sensor de cima Tem dois parafusos Aí, isso aí Instruções pra estagiária, galera Quem quiser Manutenção de pump com o Mominho Vamos lá Isso é fácil de fazer Bom que a Mominho adora trabalho manual Murilo voltando a jogar Aí sim Manda um abraço pra galera aí Ó Fernandinho mandando um abraço O que que houve aí, Mominho? Tá quase Vai dando uns pulinhos aí Pra não esfriar, mulher Não Quis esfriar o quê? Tô morrendo, diz ele Nem me fale a manutenção O daqui de casa ainda não tá bem assustadinho Ó, velho Demora, velho, ajustar Ficar, fazer um ajuste fino E tal Ué, o que que houve? Deixa eu ajudar a Mominho ali Senão vai demorar demais Já volto, gente Tchau E aí E aí Obrigado. 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 Pronto, 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 pronto. Feito então a manutençãozinha ali. Já vai colocar aqui na Kick Brown Fox. Desculpe aí, galera, pela... É, demora. O MyBash do Murilo. Ó, bom lá, o Benício tá pronto aí, Benício? Colocando os AVs aí e tal. 700 já veio pro Benício. 680 pro Murilo. Bom lá então. Bora lá então jogar logo pra terminar esse racha. Quanto antes? É 3, 2, 1... Vai! Aí ó, quase certinho agora. Foi... Bih, milera. Os MyBash tudo cagado. Andamira apagou tudo, né? Bom, essa parte aí é o combo de lei, tem que combar isso aí mesmo Tentar fazer aquele combo inicial bom Até agora pegando todos os dois, muito bem Bonitinho Muito bem todos os dois pegando o combo legal Que maravilha, que combo de laser, né 8B? Será que eles vão fazer chegar em 1000 de combo? Nessa música é bem difícil fazer combo hein galera Agora começa a ficar mais complicado fazer combo Muito difícil O Murilo segue comando tudo, o Benicio quebrou E agora vem um, sei lá, agora começa aquela loucura de quem conseguir pegar mais setas Para fazer um melhor score e vai dar sangue Olha Olha lá velho Eu não me arrisco a dizer quem foi que ganhou essa música aí Mesmo o Murilo tendo feito um combo maior ali Parece que no final o Benicio fez um combo um pouco maior Não faço ideia Não faço ideia Vamos ver o DG 5 missis 4 missis E deu o Benicio 5, 4, 105 para o Murilo E 5, 4, 7, 4, 2 Para o Benicio O Benicio foi melhor O Murilo deu 8 quebras de combo O Benicio também 8 quebras de combo Foi sim Muito empatado Olha o Murilo 31 grates O Benicio 29 10 goods para o Murilo 9 goods para o Benicio Mas olha lá o que acontece cara Ô velho 1050 de combo para o Murilo 1030 de combo para o Benicio O Benicio ganhou no detalhe Olha lá o Benicio abrindo 2 pontos de diferença Já garante Pelo menos O desempate na ultima Agora o Murilo tem que ganhar as 2 velho O Murilo tem que ganhar as 2 As 3 ultimas Agora ele tem que ganhar todas Para poder ganhar o racha Olha aí né Olha que loucura Agora Agora a música do É do Murilo É agora os 2 double A música que o Murilo escolheu O Just Hold On Double 25 E depois é a Armageddon Double 24 Olha aí Se encaminhando uma vitória do Benicio É porque você vai ficar online Gabiru? Oi? Eu vou ter que trocar de música viu? Se eu não conseguir ficar online Se eu não conseguir ficar online Você vai trocar de música, beleza Mas a Just Hold On você consegue? Não Acho que eu vou conseguir sim Chegando a 50 de combo antes do long do final Foi o que deu a vitória pro Benicio Pois é A partir dos 50 de combo dá bônus né Realmente isso aí fez uma diferença ali E o Benicio conseguiu mais pontos no finalzinho ali Essa pequena diferença Que foi Murilo? O que que foi Murilo? O que foi Murilo? O que foi Murilo? O que foi Murilo? Ah, é porque ele não tá online lá E a música dele não tem Não a outra A dele Agora a Ayla tá aqui e vai narrar comigo O que foi Murilo? aqui do lado é o narrador aqui do lado incomodando o cara quando ele errou eu sou as vozes da sua cabeça vamos lá então é just hold on se o benício ganhar essa ele já é o vencedor do hash o Murilo tem que ganhar tá com a obrigação aí de de fazer o sexto ponto bora lá contagem então o benício tá ready aí beleza três dois um vai just hold on comecinho de música que nervoso eu tô aqui na tensão tentar ficar mais calado pedido do Murilo tô aqui do lado dele berrando né então vamos tentar ficar quietos e aí e aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, deu cãibro, ele falou. Oh, cara, se precisar de uns segundinhos aí, avisa. Dá uma alongada, não vai jogar com cãibro. Olha lá o Benicio com cãibro. Faltou comer umas bananas aí, velho. Então tá, vamos esperar então ali, ver se tem internet. Avisa pra gente se tem internet aí. O Murilo tá vendo o chart da... O Murilo nunca jogou a Armageddon, ele tá vendo o chart aqui agora pra ver como é que é. Treinamento do Murilo, a Armageddon do 24. Opa, errei. É aqui. Tá lá, ó. Vendo no celular ali. Tem que conhecer esse chart, né, velho. Sem conhecer às vezes é meio difícil, mas, né. É livre as escolhas. Vamos ver se o Benicio consegue entrar online pra jogar essa música. É difícil a Armageddon. Eu não lembro dela, velho. Bastante velocidade de perna. Ah, já imagino. Acho que tá online lá, hein. Vamos ver. Ele só precisa conseguir entrar online. Ela é bem puxada e rápida. Rush no final dói demais. Desofensa. É, ó. Tem uma Zandona e Sarapanj. De azul a azul. De azul a azul. É no meio do rushão. É nem me dizer no final. Aquelas que destrói, né, velho. De um lado pro outro. Corrida insana. Ó, eu acho que tá online lá. Ó, beleza. Entrou lá. Armageddon double 24. Então, vou pedir a mominho pra colocar também aqui. Essa music, então, é aquela, velho. Ó, os dois. Eles devem estar, assim, malucos pra poder ganhar nessa aí. O Benicio, se ganhar, já era de a vitória no rush. Já. Murilo precisa ganhar pra tá vivo e levar pra última música. E a última música, eu ainda não decidi como é que vai ser. Se, caso, o Murilo vença essa, eu tava pensando em pedir pra eles jogarem o D25 over random lá do online match. Pra cair qualquer coisa, né? Pode ser. Legal, né? Sei lá. Eu não preparei nenhuma lista de música pro chat e tal. Então, mas vamos ver. Primeiro o Murilo tem que ganhar, né? E o Benicio, se não quiser ir pro online match, vai ter que ganhar nessa daí. Então, bora lá. Estão prontos. Seria bem justo um random. É, é justo. Em vez de escolher música, é isso aí. Ó, então bora lá. O Benicio vai... Questão pessoal, eu só tenho você, Benicio, e a gente tem que ser alunos pra cantar. Eu acho que 635 tá bom. 635 tá bom nela. Vamos ver, o Benicio tá jogando 652. 640. 640, então. Vamos ver. Vamos ver. É, eu, cara, double nível alto, eu não sei jogar. Então, eu sou bem, sei lá. Algumas eu jogo com 650 de AV. Não vai adiantar muito eu dar dica de AV. Mas, então, copia um pouquinho, ó. O Benicio diminuiu 1 de AV. Ó, então vamos lá. Boa sorte, Benicio. Que dê o seu melhor aí pra vencer o Rasha. Boa sorte, Murilo. Tenta empatar aí pra ficar na última. Queria ver muito uma última música. Over random total, assim, pra ficar naquela tensão. Então. Vamos lá. Bora lá, então. Vamos fazer, então, contagem. 3, 2, 1. Vai. Pô, agora foi totalmente sincronizado. Tá bonito, hein. Vamos ver quem é que vai ganhar essa música. Murilo, então. Fushy Try nessa música. E essa música é o Benicio que escolheu. Em teoria, né, o Benicio tem uma vantagem assim. Vamos ver. Vou ficar aqui na minha quietinha também aqui. Vamos lá. Tchau, tchau. Caralho, esse eu não posso, eu não consigo ficar calado não, cara, mas vamo lá, vamo lá, vamo lá que tá bonito, vamo bom do Murilo, hein. Chegando no final, vamo ver como é que vai ser esse final. Olha, o combo do final terminou igual, mas o Murilo deu muito sangue no começo, ele fez um combaço, ele destruiu a música, destruiu. 5 misses, 7.8 contra 7.2 do Benicio, que também jogou demais, não parou 1 minuto, mano, que isso, cara, essa música eu gostei muito. E olha o que aconteceu, galera, empate, empate, 7x7, cara, mano, 7x7, velho. Gostou, Murilo? E aí, Benicio, tá vivo, Benicio? Tô, deu cãibra, tá de boa aí, cara, tá tudo bem? Tô, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver os dois aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, o Benicio, cadê o Benicio, tá aí até sentado em algum lugar ali. Não pode ficar aí, não pode ficar aí, não precisa levantar, não. Fica de boas, porque agora vai ter a última música. O Murilo tá ali, ó, sentadinho, cadeirinha de praia, com a toalhinha vermelha dele. É, velho, olha, o que vocês fizeram até agora foi sensacional, velho, ó, quase final, quase final de 2021, dia 30, amanhã já é Reveillon. A gente vendo um racha de pump que tá empatado 7x7, velho. O Murilo tá falando aqui, ó, difícil, né, jogar, ele tendo que ganhar as duas últimas músicas, e a última é uma música que ele nunca tinha jogado. Botou a responsabilidade lá em cima, o psicológico abala, né, velho, você tem que, porra, não posso vacilar, a perna deve tremer um pouquinho. E é isso aí, cara, é praticamente uma final de um campeonato isso aqui, né, velho. Olha. Massa demais. Vamos ver então, galera, porque agora, vamos ver se a máquina do Benício fica online lá, acho que vai ficar online. Já pode até iniciar, mas não precisa de clicar não, velho, dá pra deixar online, já deixa lá no Random Over 25, que vai ser isso. Ó, se cair D-28 vocês vão ter que jogar. Tem, 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 tem 1950 e 27, tem um monte de 26 nova. É, é Murilo. Tem um monte de coisa que você não jogou, ó, tem um monte de coisa que o Murilo não jogou ainda. Ah, a chance de cair que você nunca viu, é, é grande. A chance é grande, velho. Não é igual você fazer uma próxima, você tá ou não, você tá ou não, você tá ou não. Não sei o que é, é, pedir pra, não, tá. É, ó, vamos lá. É, se cair alguma que ele nunca viu, o problema é dele, que ele não viu, que não olhou no YouTube. Pumper, que é Pumper, sabe todos os chats, decorado. Até parece, né, velho. O que que é isso aí, ninguém mandou trabalhar, esse é o pensamento, o que que é isso, gente, o que que tá acontecendo aí? O que que tá acontecendo, eu perdi o chat. A galera que é demente, é isso? Ô, velho, demente de 26, eu ia achar legal. Eu tenho um ponto. Eles vão random do online, exatamente. Exatamente, é do online, o que cair na hora, lá vai ser no susto, a ver é o que colocaram, e é isso aí, velho, é justo, é justo. A única coisa que eu tô falando é que, né, Murilo jogou menos esse ano, talvez ele não conheça alguma música nova ali, mas, vai lá, joga no feeling, joga na raça. Eu, às vezes, eu prefiro jogar no site rich, que eu jogo melhor. Se não tiver gimmick, às vezes, eu jogo melhor. Pois é, o vício do erro, né, se tu conhece o chart, você pode mentalizar uma parte ali, ficar tenso na hora e errar. Então, às vezes, jogar de primeira é muito bom. Ó, tem uma galera querendo demente. Ó, galera, última música, última música do Rasha, queremos demente, olha. D25, over, nada mais justo. Vamos ver os Aves, Murilo colocou o que de Aves, 640, o Benício 649. Ó, então vamos lá, gente, ó, a hora que vocês quiserem, você tá pronto aí, Benício? Gostar, né? Hã? Tá, vai lá. Buscando, já. Então vai. 3, 2, 1, pump, é isso aí, vamos ver que música vai cair. Vamos ver, vamos ver que música vai... Escape. Escape é? Que nível? 26. Ah, é legal. Essa 26, nova dela é legal pra caralho. Maravilhosa, essa música é maravilhosa. Tem muito bracket no final, se não me engano, ela é muito legal. Olha lá, velho, meu Deus do céu. Agora o combo do Benício ali deu uma melhora, ela é um bom mais. Ih, falhou um long do Benício ali agora, tô tentando não gritar muito aqui. Vamos lá, que tá chegando no final. Muito importante combar agora, pra pegar os brackets todos que tem nesse final dessa música. Tá chegando no final, vamos lá. Tá muito disputado. Tá muito disputado. Nossa! Gente, gente. Olha, acho que tem um sexto no final vermelho. Murilo não sabia desse final aqui agora. Deu o combo de Miss. Olha. Não sei não, hein. 9,7 pro Murilo. E 10 milhões nesse D9 pro Benício. O Benício ganhou. Ganha o Rasha, o Benício. Ambos com B. Oh, o Murilo ficou triste aqui agora, que não sabia do final, velho. B, velho. Nossa, mas jogaram demais. A música inteira. Aperta aqui alguém pra sair o som aqui. Oh. Olha lá. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Cadê? Aqui, aqui. Deixa eu achar o Benício aqui. Aqui. Vai lá, Benício. Vai lá, Benício. Caralho, hein, velho. Que música ferradona aí, né, velho. Porra, jogou pra caralho. Rapidão. Rapidão. Valeu. Nossa, o Murilo. Murilo é muito... Descrenciado. Cara, você... O Murilo jogou pra caralho. Jogou muito. Foi pau a pau, racha a racha ali. E nesse final aí, e nesse final aí, jogou pra caralho, velho. Não deixou o Murilo combar ali. Você foi... Né, no online match você consegue ficar vendo o combo de um do outro ali, né. Então, a tensão ali fica maluca, né. Como é que foi isso aí, velho. O que você sentiu jogando ali? Nossa. A perna dando cãibra. Pressão. Muito... Muito cabelo. Muito xv. O mais disputado que eu já joguei na vida. Com certeza. O mais disputado, né, velho. Dá mais força pra eu treinar. Em 2022, eu vejo que o Murilo, sem treinar, ele tá nesse nível. Quando ele treinar, se eu não quintuplicar, eu treino. Não dá pra manter, não. Não, cara. Não, só segue, velho. Só segue. Que isso aí, né, velho. Parabéns pro Murilo. Dá mais força aí, né, velho. Dá mais força pra vocês jogarem aí. E, cara, parabéns aço aí, ó. Ele é a galera da L4P, todo mundo aí dando a torcida. A galera também torcendo o Murilo, falando que jogou pra caralho, tem que voltar a treinar. Vou chamar o Murilo aqui também pra falar aí. É, tinha que falar contigo, velho. Eu tô aqui e ele não tá te ouvindo. Só eu que tô ouvindo. Mas ele tá falando esse negócio aqui também. Ficou brabo. Ele ficou brabo que eu não avisei com ele do cesto pro final. Ele tava segurando os quatro e agora, o que que vem? Mas é isso aí, cara. Valeu, valeu, Zasso. Obrigado a todo mundo que assistiu aí, torceu, ó. Beijão, 2022 tem mais, hein, gente. Cara, um feliz ano novo pra você, pra todo mundo aí, pra sua família. Aproveita bastante. 2022, segue treinando. Bora participar dos campings, tudo que puder aí, que for legal aí. Demorou. Fica aí, velho, pra participar do sorteio da camiseta aí. Eu escrevi, hein. É, vai que cê ganha também aí, ó. Valeu, valeu. É, nóis. Deixa eu chamar o Murilo aqui, então. Valeu, Benício. Até mais. Valeu. Valeu, Murilo. Aí, ó. Tô aqui. Vem cá, velho. Pode me xingar aqui, Murilo. Cara, primeira coisa, foi um racha desfutadíssimo. Ponto a ponto, cê teve que correr atrás. E aí? Fala pra nós, o que que cê sentiu? Tô tendo que treinar, só isso que eu senti. Tô morrendo desde o início. Eu comecei querendo que acabasse. O Benício tá jogando muito bem. Alguém tá falando que tá muito baixo. O Benício tá jogando muito bem. Tão me ouvindo bem agora? Hello? Tão ouvindo, tão ouvindo. Aí, tão ouvindo? Bem melhor. Aí, valeu. O Benício tá jogando muito bem. Eu tenho que voltar a treinar. Tô fora de forma pra caramba. Tô cansado desde a segunda música. Desde a Dignity que eu repeti, eu tô morrendo. Teve uma hora ali que eu fechei os olhos que eu achei que eu ia cair desmaiado ali. Eu fui lá e molhei a cabeça com água gelada pra acordar. Que tá um calor infernal aqui. E é isso aí. Jogando umas músicas que eu nunca vi na vida. Ela é parecida com o 24 do single, mas... É diferente. É parecida, mas é diferente. Tem o que dizer. Aquilo ali você não espera, é? Eu não esperava aquilo ali. Não tinha como eu adivinhar. Você segura o quadro e... O intuitivo é sempre usar o pé, né? Aí, tipo... Você botou o long ali. É. Talvez se não fosse aquele long. Mas... É um talvez. Mas eu não sei se... Talvez você chegava... É, ia ficar aquele pau a pau ali. Mas é isso aí. Feliz ano novo pra todo mundo aí. Obrigado por terem vindo à live. Deixar o Gabiru fazer as honras. Agora eu vou morrer ali num ventinho. Que posição fetal. Ô, galera. Gabiru. Opa, oi. Fala. Deixa eu só dar um oi pro pessoal lá do TB rapidão. Dá, ó. Tá, pode... Como é que você... Ah, tá. Você quer o Benício? Ó, rapidão. Vai lá. Só dar um oi pro pessoal lá. Vai lá, vai lá. Ó, um abraço especial aí pra Gabiru, Taqueu, pro Ju, pra Lu, pro Aquino, pro Quio, todo mundo aí que torceu também. Fael. Valeu, gente. Beijo. Falou, Benício. Valeu, Gabriel. Uma apariçãozinha só do áudio. Achei que ele ia aparecer ali pra mostrar a bunda, mas não mostrou não. Mas é isso aí, velho. O Benício sentado na cadeira. É, ele tava invisível ali, né? Ó, não ouvi meu nome. Ó, a pipoca vai te matar, Benício. Mas é isso aí. A pipoca vai matar todo mundo. Mas, ó, vamos lá então, velho. Vamos lá, ó. Eu achei muito da hora esse racha. Cara, foi massa. Jogou pra caralho. E foi muita disputa. Eu adoro quando vem um racha tão disputado assim, né? E mostrou que o Murilo tem que treinar de novo aí, voltar com os treinamentos. O Benício tá com um nível muito alto. Conseguiu o papacaralho. Eu acho que esse próximo nacional do Brasil aí, que tiver LBPIL, né? Se tiver presencial, vai ser cabuloso, né? E, meu... Sinistro, sinistro. Ah, tem o predict aqui. Calma lá. Deixa eu ver aqui. Os pontos de quem ganhou. Vamos ver quem apostou no Benício e ganhou ponto aí, ó. 57% do público apostou no Murilo. E 43% apostou no Benício. Então, essa galera que apostou no Benício, vai ganhar ponto aí, ó. Pronto, ó. Tá lá, então. Os pontos. E agora, galera, vou puxar aqui os inscritos do canal, pra gente fazer o sorteio da camiseta e finalizar a live em grande estilo, com algum, alguém aí, ganhando uma camiseta do DanceFit Jam, do DFT. Quem é que gosta do DFT aí? A Momo gritou. É! Agora a camiseta vem, diz o Danny. Vamos ver. Caralho, velho. Tá travadaço aqui as coisas. Ai, travou tudo. O computador não tá aguentando nada aqui. Mas vai que vai, vai que vai. Esperem um pouquinho. Eu vou baixar a lista de inscritos. Energético. É doce pra caralho esse energético, velho. Ó, cadê a lista de inscritos aqui, velho? Onde é que vai isso aqui mesmo? Analytics do canal. Vamos ver quantos inscritos que tem. Trinta e nove. Trinta e nove inscritos. É todos? Todos os inscritos do mês. Tá aqui. Vou baixar a lista. É esse aqui? É esse aqui? É esse aqui mesmo. É, é uma lista de... Não, mas aqui não faz nada. Não, não. Tá, tô aqui com a lista de inscritos. Eu vou tirar o meu, que não precisa. Deixa eu abrir uma pranilha aqui, ó. Vamos abrir uma pranilha. Vou mostrar pra vocês. E vou colocar números. De um ao infinito. Deixa eu ver. É um a trinta e oito, eu acho. Deixa eu ver aqui. É, não contou. Pera lá. Vai dar certo, gente. Pera aí que o... Aqui é... Tem problema de... Pronto. Tá feita aqui a listinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Então, galera, ó. Vamos lá. Aqui. Então, tem a lista de inscritos aqui, ó. Rapidamente. Vamos rolar, ó. De um a trinta e oito. Temos aí os nomes de todos os inscritos do canal neste momento. Né? Então, eu não vou falar nome a nome, não. Tá aqui. Bonitinho. Um a trinta e... Um a trinta e nove. Beleza? Vou lá no sorteador. Mais uma vez. E vou sortear o número. Ok? Vamos lá. Um a trinta e nove. Quem é que será que vai ganhar a camiseta? Foi. Só vai. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver quem vai ganhar a camiseta. Número oito. Quem será o número oito? Número oito. Benício. Não acredito nisso. Ganhou tudo ele. Eita. Ó, hoje. Hoje ele tá... Ó, velho. Que isso, Benício. Cadê, ó? Tem aparecido? Olha lá a cara dele de felicidade lá. Ganhou o racha e ganhou a camiseta. É o seu dia. É isso aí, velho. Parabéns. Pra fechar o ano feliz. Vai, ó. Sai de casa e vai na Mega Sena. É, joga na Mega Sena, velho. Se você quer jogar na Mega Sena, você vai ganhar. Sério. E me dá 10% do prêmio. Benício Day. Parabéns, velho. Parabéns aí. Então... Ele tava falando aqui, não tava, né? Grita aí de novo. Aê! Valeu, galera. Uh! Uh! Falou. Tava mutado aqui ele. Ou, então tá, gente. É isso aí. Valeu de novo todo mundo que tava aí desde as sete nos vídeos do Amigo Secreto. Foi muito legal. Se vocês quiserem ver aí quem que foi que mandou as músicas, a SDFG aqui, ó. Tá a planilha aí pra vocês verem. Tudo certinho. Vambora, né, velho. Vambora preparar pra virar o ano. Boas festas pra vocês. Tudo de bom. E nos vemos aí em 2022, num próximo campeonato, numa próxima live. Assim que der, estaremos juntos novamente. Tá bom, então? Valeu. Vamos... Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí. Não foge. Não foge. Tem um detalhe. Um detalhe só aqui. Que eu não posso fazer isso. Antes de ir embora. Pera aí, velho. Pera aí. Não vai embora. Não vai embora, velho. Temos que fazer uma raid pra alguém. Tem alguém? Será que tem alguém? Fazendo a live? O que que eu fiz aqui, velho? Nossa, eu sou muito tapado, cara. Vamos ver se tem alguém fazendo a live. Vai invadir alguém, velho. Só pra gente dar um oi. Faz um... Faz um... Oi! Tamo aí. Tchau. Vou embora. Deixa eu ver aqui. Tem ninguém jogando pump. Tem um team cross aqui. Vamos lá pro team cross, então. Só tem duas pessoas, ó. Vamos invadir. Vai ser massa chegar lá. Um monte de gente. Precisa ficar vendo, não. Só chega lá e dá um... Um alô. Pessoal da Holanda. Ó, então bora. Pessoal da Holanda falar... Ei, Brasil! Brasil, pump, valeu. É nóis. Ó. Tchau, gente. Bora lá, velho. Só dá um oizinho lá. Ride da DanceFit Gaming. É nóis. Obrigado. Boa noite. E até depois. Fui. Fui. Tchau, tchau.